Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! E aí, como vocês estão? Como tem passado aí nessa quarentena, né? Nós estamos passando aí uma fase que não tá fácil, né gente? Mas com Deus na direção a gente vence, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência aí, que essa fase vai passar. Como eu disse no vídeo anterior pra vocês, as coisas ruins vêm, mas elas não são eternas, elas passam também. Então não vamos perder a fé em Deus, vamos continuar crendo que tudo passa e a gente vai ficar aí fortalecido, né? Com muitas coisas que vêm acontecendo. E outra coisa, quando isso tudo passar, a gente vai voltar firme, com aquele abraço, sabe? Com vontade de abraçar as pessoas que amamos, poder rever as pessoas que nós amamos. Gente, eu estou sem ver minha mãe, sem ver minha sogra, não tá sendo fácil, realmente eu tô com muita saudade. Mas quando isso passar, gente, a gente vai voltar amando o triplo do que a gente já ama, né? Porque o amor é imenso e vai ser imenso mais e mais quando a gente poder se reencontrar aí. Vai ser muito gostoso. Então, por enquanto, vamos ficar dentro da casa da gente, tomando os nossos cuidados, tendo um olhar positivo pra tudo que a gente vai vivendo. Porque se a gente olhar com um olhar positivo, tudo que a gente tá passando, a gente evolui, sabe? Então, hoje, pra tentar te animar aí, eu vou compartilhar um pouco do meu dia com vocês. As coisas que eu tô fazendo por aqui, eu faço daqui, você faz daí. E a gente vai seguindo esse dia aí, tá bom? Eu faço esse convite pra você. Então, vamos fazer juntos. Anime-se, levanta desse sofá, dessa cama aí, onde você estiver. E vamos começar a fazer as nossas coisinhas, tá bom? Então, olhe aí pras suas coisas que você tem que fazer com um olhar de gratidão, com um olhar de positividade. Pensa que o dia pode tá cinza, mas a gente pode transformar ele num dia colorido. Então, vamos começar esse vídeo com Deus na direção de tudo. E se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! E se você quer conferir esse vídeo com um olhar de gratidão. Coloquei a roupa ali pra lavar, tá de molho. E vocês viram aí, né, que eu iniciei o vídeo colocando a roupa pra lavar, tá ali de molho. Agora nós já almoçamos e essa cozinha aqui do fundo, gente, tá precisando organizar. Hoje nós vamos fazer diferente. Eu vou organizar aqui. Como tá limpinho, né, então eu só vou... Eu não vou nem erguer as cadeiras, né, pra cima. Eu vou só levar a louça pra lavar, a Eduarda que vai lavar. E eu vou varrer o chão e passar um paninho, sabe? Porque a gente vem trazendo tudo limpinho. Então, hoje é só fazer isso mesmo. E eu quero compartilhar com vocês também. E eu acho legal vir compartilhar algumas dicas com vocês. Porque talvez uma coisa ou outra pode te ajudar aí no seu dia a dia. Como, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que eu vou reutilizar água, sabe? Reutilizar água que eu lavo alguma coisa ou deixo de molho. Reutilizar água da máquina. Que isso sirva aí de ideia pra você, né? Tá reutilizando água. Porque não pode desperdiçar água, né? Nem água e nem alimento e nem nada, né? O desperdício não é bom. Então, eu quero deixar isso aí de dica pra você. Eu gosto de compartilhar coisas positivas. Coisas que vai agregar algo de bom na vida de vocês. Assim como me ajuda aqui, eu espero que ajude você também. Então, agora vamos continuar esse vlog aí fazendo as coisinhas aí na nossa casa. Eu faço daqui e você faz daí. Vamos fazer juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Ó, tô aqui na lavanderia. Tá tudo limpinho aqui já, ó. Fogão limpinho, fechadinho, a mesa, o armário, o piso, tudo limpo. Agora eu vou mostrar pra vocês. Tem umas coisinhas ali que eu já lavei. A roupa tá batendo. E eu vou lavar o corredor agora. Vou mostrar pra vocês que eu vou reutilizar uma água ali. Vamos laver. Ó, eu lavei alguns calçados meus. Ó, eu lavei alguns calçados meus e coloquei secar aqui em cima do tanquinho. Não gosto de colocar no sol pra não desbotar, né? Pra durar mais. Aí a roupa tá aqui lavando, ó. Tá no molho curto. E aqui nesse balde tem algumas coisinhas de molho. Roupa que tem que lavar na mão, sabe? Então eu vou aproveitar essa água aí e vou lavar o corredor ali. Porque eu acho que a bonita da Amora fez xixi ali. Então vai ter que lavar, né? E a gente tá numa época de não poder desperdiçar água, né, gente? Eu reutilizo, sabe? As da máquina. As que precisa lavar na mão. Eu reutilizo água de sabão. Então eu só vou gastar água mesmo pra enxaguar ali. Pra lavar eu vou reaproveitar essa daí do balde. Aí depois eu lavo o fundo ali com essa água de amaciante que vai soltar da máquina. Tá bom? Então vamos lá. Tchau. 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 E agora eu quero mostrar pra vocês um item que o Wagner deu uma transformada aí, e esse item é aqui pro nosso lar. Então eu faço gosto de mostrar. Eu vou levar vocês lá na sala. Sabe aquela mesinha de centro, que fica no centro da minha sala? Então, os pezinhos dela eram só de ferro. E aí o Wagner revestiu os pezinhos dela, sabe? Ela continuou com o vidro em cima, mas ficou toda revestida com aquela fibra sintética. Ele escolheu uma cor meia madeirada, sabe? Ah, ficou lindo, gente. Então eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá ver. Ó, gente, ele revestiu, tá vendo? As perninhas da mesinha, ó. Com essa fibra sintética na cor madeira, ó. Amadeirado. Ficou lindo. Olha os trabalhados aqui, ó. Ó, ele fez esse detalhe de acabamento. Aí fez aqui em cima, ó. Aqui, tá vendo? Lá. E ficou lindo, gente. Olha, com o vidrinho em cima. E eu falei que eu queria vir mostrar pra vocês também, né? Porque eu sempre comento com vocês que ele tá fazendo esses trabalhos. Então, esse aqui, ó. Foi mais um item de decoração. Que ele deu uma transformada aqui pra nossa casa. E ficou lindo. Inclusive, amor, eu sei que você vai ver esse vídeo. Parabéns pra você e obrigada, viu? Eu amei. Ô, gente, olha aqui, ó. Outra coisa que eu fiz nessa quarentena. Eu sempre comprava samambaia, é lá na Proença, né? Eu até compartilhava com vocês, lembra? Só que chegava aqui, morria. Não ia pra frente de jeito nenhum. Não sei se é porque aqui essa varanda é muito quente, sabe? E aí, eu ganhei uma mudinha, ó, da minha vizinha aqui. Essa samambaia aqui é aquelas que dá em beira de rio, sabe? Que elas são mais resistentes, olha. As folhas dela é bem grandona. Conforme ela vai crescendo, ela vai caindo assim, ó. Ele me deu uma mudinha. Aí, eu liguei lá no mercado. Eles trouxeram esse vasinho pra mim, ó. Aí, eu plantei. Peguei terra aqui perto de casa mesmo. Plantei, ela nem murchou, gente. Ela é mais resistente. Ela não é igual aquelas de mercado, sabe? Que é mais sensível e tal. Então, eu espero que essa daqui vá pra frente. Já faz alguns dias que eu plantei. E ela tá aí, ó. Não murchou nem nada. E eu deixei ela nesse canto aqui que é mais fresquinho, né? Coloquei um pouquinho daquela terra que vem já preparada, sabe? Misturei com a terra normal e tá aí. Vamos ver, né? Se ela vai dar certo. Mas eu acho que vai dar sim, gente. Olha aí. Então, isso aqui também é uma dica pra você, gente. Tudo que a gente faz, que a gente coloca as nossas mãos ali, que você se concentra no que você tá fazendo, é uma terapia. Então, uma dica pra você, tá bom? Plantar alguma plantinha, faça trabalhos manuais, né? Que você vai passar essa fase dessa quarentena aí da melhor forma possível. E ali, ó, é as outras plantinhas. Não sei se tá dando pra ver certinho, devido à claridade, né? Mas, ó, tá vendo? Aqui é uma samambaia portuguesa que eles falam, né? Renda portuguesa é uma coisa assim. Aí, essa daqui, ó, deixa eu vir mais pra cá. Pera aí. Essa aqui é cipó de boia. Olha que bonita que ela tá, gente. Aquela ali também é outra qualidade de cipó de boia. Ó, essa daqui é cipó de boia também. Olha essa daqui que bonita que tá. Aí, subindo aqui, aí virando ali, ó. Eu não sei o nome dessa plantinha, mas ela é super bonita, tá vendo? Bom, meus amores, o meu dia foi basicamente isso. Foi muito gostoso poder dividir esse dia com vocês. São coisas simples, mas a minha intenção é tentar te enviar entretenimento aí. Porque eu sei que tá todo mundo confinado. Então, é uma forma de tentar te animar, você tá fazendo as suas coisinhas. E não perder as esperanças, porque tudo passa. Tudo na nossa vida é passageiro. Então, aproveita o seu dia aí da melhor forma possível. Foram coisas simples, né, gente? Vocês viram aí. Afazeres de casa nunca acabam. A gente sempre tem que fazer. E tem que se sentir animado aí. Eu também tô aqui na minha casa. Mas eu tô tentando olhar com um olhar positivo pra tudo que eu estou fazendo, sabe? E eu continuo no mesmo ritmo, gente. Fazendo as coisas aos poucos. Fazendo cada dia uma coisa. E aí dá pra você se organizar de uma forma. Que você traz as coisas tudo arrumadinho. Sem se desgastar. Sem ficar frustrado. E dá tempo ainda de ficar com os filhos. De dar atenção pro marido. De assistir uma TV. Assistir algo positivo. Fazer as nossas orações, né? Eu não sei se você tem o hábito. Ou se você crê. Mas eu creio, né? Eu gosto muito de falar com Deus. Fazer as minhas orações. Então, é isso aí, gente. Se fortaleçam. Busque a Deus, sabe? Da sua maneira. Cada um com a sua fé. Sabe? E creia, não perca as esperanças. Porque isso logo vai passar. Tá bom? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E pegue desse vídeo as coisas que vai servir aí pra você. De alguma forma aí. De alguma maneira. E eu vou fazer um convite. Caso você esteja chegando hoje. Pela primeira vez aqui nesse canal. Por gentileza. Se inscreva. E venha fazer parte aí da família Elisângela Vono. É só você clicar nesse botão logo abaixo aí. Que tá em vermelho. Você clica nele. E clica também no sininho que tem ao lado. Você ativando esse sininho. Você pode esperar aí. Na sua caixa de entrada. Que todas as vezes que eu postar um vídeo novo. O YouTube vai te avisar através de um e-mail. É só aguardar. E se você assistiu todo esse vídeo. E gostou. Acha que eu mereço um like. Deixe aí, por favor. Que isso é muito importante. Pro fortalecimento do canal. Deixa aqui embaixo também o seu comentário. E alguma sugestão que você tem aí para vídeo. Que vai ser muito bem-vindo. Tá? E não esquece também de me seguir no Instagram. Eu sempre deixo passando aqui na tela. Então, fiquem com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.